Fala, meus amigos! Tem muita gente me perguntando o que aconteceu com o Speed, já que o Speed não era velhinho, né? O Speed ia fazer oito anos agora, então vocês que sabem que eu sou apaixonado pelos cachorros e, enfim, a vida que a gente leva. Então eu vou contar pra vocês a minha versão. Eu não vim aqui falar mal de ninguém e de nada, mas com aquilo que me aconteceu, que seja importante pra talvez que não aconteça pra outras pessoas. O Speed é um cachorro cavalier e ele, pra quem tem um cavalier, sabe o quanto eles são dóceis, mas eles são caçadores. Então você solta ele assim, ele vai direto e você olha, tem sempre alguma coisa na boca dele. Na grama, enfim, e foi aí que aconteceu. No prédio onde ele morava, que era o prédio da Silvana, ele passeava muito, né? Ali super educado, as necessidades ele esperava pra descer e tudo, aquela coisinha bem saudável de um cachorro quando aprende. E aí a gente começou a ver que ele tava passando mal e ele queria ir sempre no mesmo local. E aí, aparentemente, quando o Dudu desceu nesse local e viu, tinha muita bituca de cigarro. E bituca também de um outro tipo de cigarro um pouco mais potente. E aí o que que fez isso dentro do estômago do Speed? O Speed ficou... o estômago deslacerou. Ele desenvolveu uma doença que... ele não gerava mais proteína pro corpo. Então foram tirados 11 bitucas de dentro dele. E aí ele não conseguia mais comer. E aí ele começou a fazer... ter muita diarreia, com sangue, muita. E aí foi ladeira abaixo. Então, como eu disse no começo, não é... é triste, é muito, muito triste, né? Porque eu acho que mais do que tudo não é o fato da bituca em si. É o fato do lixo. O lixo, o lixo joga no lixo. Eu acho que é por aí o cocôzinho do cachorro, a gente vai lá, pega, coloca dentro do saquinho pra levar. Então eu acho que seria educado também as pessoas que têm esses modos que pudessem ter esse tipo de atitude também. Do resto, é uma pena. O Speed faz falta. Eu vim aqui nessa salinha porque eu fazia as minhas lives e ele adorava estar aqui. A gente vai sentir muito falta dele. E os irmãos também. Mas é mais uma coisa pra que a gente, enfim, pra que a gente possa ajudar a quem ainda tá por aqui. Um beijo no coração.